Boa noite, gente! Tudo bem? Ai, que saudade que eu tava de gravar vídeo, gente! É, então... Tô gravando um vídeo agora pra vocês que está sendo muito esperado que é o vídeo do Limpish, né? Que é o crescimento do cabelo. Olha como o cabelo está grande. Calma, deixa eu diminuir o zoom. Opa! Não adiantou nada. Isso! Agora dá pra ver. Olha só! Tá crescendo, gente! Tô muito feliz com isso. Então, aí eu vim gravar aqui hoje pra vocês o meu quase terceiro mês de tratamento, né? Pra crescimento do cabelo. E aí, pra quem não viu os primeiros vídeos, vale a pena ver desde o começo, tá? Pra... Porque o primeiro vídeo eu falo de uns outros remédios e tal que também são muito bons, tanto pro cabelo, tanto pra pele, quanto pra unha, né? Então, pra quem não viu, acessa o link que eu vou colocar aqui, tá? É do primeiro e embaixo do segundo. Então, o primeiro é quando eu comecei a tomar e o segundo é o primeiro mês. E agora, como não tive tempo de gravar o segundo mês, tô gravando com dois meses e meio, né? Mais ou menos. Então, eu vou contar aqui rapidinho. O primeiro que eu tomei foi o Enobiol, que é esse aqui, né? Que é muito bom. Ele foi muito bom, na verdade, pras minhas unhas, que elas ficaram bem resistentes. E ele é roxinho, assim, tem dois aqui dentro que sobraram. Ele é roxinho, pequenininho e tal. Super fácil de tomar. E eu comprei na Araújo. Se eu não me engano, custou 90 e poucos reais, 99, sei lá, alguma coisa assim. Tá? E aí, agora... Meu cachorro está batendo na porta. Mas eu não vou deixar ele errar, porque estou gravando. É... Parece que a câmera tá um pouco torta, né? Enfim. Tá. Agora aqui é o Linfish. Que é esse aqui, tá? Você encontra em farmácia ou então pelo site. Eu comprei pelo site. E... Ele é... Eu tô adorando ele, gente. Sério. Meu cabelo tá crescendo de verdade. E... O único problema dele é que você tem que tomar dois comprimidos por dia. No caso do Enobiól, você toma um só por dia. E nesse... E esse aqui você toma dois. Então, ele é bem maior, sabe? Ele é chatinho de tomar e tal. Olha só o tamanho da cápsula. Essa mão tá feia, tá rapiscada. Olha o tamanho da cápsula. Só que ela é molinha, sabe? Então... E ela é doce. É porque ela é de gelatina. Né? Então ela é docinha. Mas não vale a pena tomar o óleo que tá aqui dentro. Não, tá? Não corte ela e tome o óleo porque é ruim. Eu fiz isso. É. Então... Enfim. É... Você toma dois por dia. Eu tomo depois do almoço. Tá? E... E é isso. Ela é de óleo de peixe e linhaça. E tem 60 cápsulas. Então, um desse dá pra um mês. Só que como eu não estou tomando todos os dias. Na verdade, eu fiquei duas semanas sem tomar. É... O meu ainda tem bastante, tá? Eu comprei... E eu comprei... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto